Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje com a apresentação de Giancarlo Palharim. Boa noite, meu amigo. Boa noite, minha amiga. Bem-vindo e bem-vinda ao programa Mensagens de Paz e Vida. Daqui a pouco, João Ribe Palharim vem trazendo uma poderosa e reveladora Mensagem de Paz e Vida. Essa mensagem vem daqui a pouquinho, tá? Porque agora eu quero convidar você de São Paulo a estar conosco amanhã, segunda-feira, na sede nacional da Comunidade Cristã Paz e Vida. Amanhã, segunda-feira, para você ter a bênção de Deus, no restante da semana, venha receber uma poderosa oração de João Ribe Palharim. Eu também estarei lá para fazer a unção com óleo que tem três benefícios, três características. Tem o poder de curar, tem o poder de libertar, despedação do jugo, e tem o poder de proteger. Então, não falte, porque, olha, além de tudo isso, a transformação, a cura, a libertação, a salvação para os seus problemas. Anote aí o endereço. Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital, a sede nacional. Fica ali pertinho do metrô portuguesa Tietê, com estacionamento gratuito. Vou repetir, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital, um de todos nós. E o Senhor Jesus, esperamos por você. Você sabe que Jesus subiu aos céus e prometeu que vai voltar um dia. Mas antes de subir, ele disse, eu não vos deixarei órfãos. Enviarei o Paráclitos para ficar com você. Ficar para sempre com você. Para te guiar em todo o caminho, em toda a verdade. Para te confortar, te consolar, para te dar vida. E aí o Paráclitos veio. Se você não sabe quem é o Paráclitos, na segunda-feira, às 10 da manhã e também às 6 horas da tarde, na sede nacional da Paz e Vida, eu vou te dar este livro aqui. O livro físico mesmo. Todos que comparecerem na próxima segunda-feira, seja às 10 da manhã ou às 6 da tarde, irão ganhar um exemplar deste livro. E você vai entender, em uma leitura fácil, simples e objetiva, quem é o Paráclitos. 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 Quem é ele? E por que Jesus disse que precisamos tanto dele? O pastor João Ribe Palharim explica. Durante o seu ministério aqui na Terra, Jesus pouco falou sobre ele. Mas, na sua última noite de vida, Jesus se pôs a falar sobre Paráclitos. E deu detalhes fascinantes sobre esta ainda desconhecida pessoa. Paráclitos. Paráclitos. Quem é ele? Como o Evangelho de João foi escrito originalmente em grego, Estudiosos do idioma dissecaram o nome Paráclitos e descobriram que para significa ao lado e cletos quer dizer chamado. Portanto, Paráclitos significa chamado para ficar ao nosso lado. E quando Jesus disse á-los, esta palavra quer dizer outro da mesma espécie e não hétero, que significaria outro de espécie diferente. Assim, Paráclitos é outro, igual a Jesus. Para ficar ao nosso lado para sempre, não é anjo nem espíritos de falecidos. Paráclitos é a terceira pessoa da trindade. Paráclitos é Deus. Paráclitos. A pessoa mais importante da sua vida. Conhecê-lo melhor vai mudar a sua vida para sempre. Venha buscar o seu exemplar do livro Paráclitos e descobrir numa leitura fascinante por que Jesus o enviou para você. Amanhã, às dez da manhã e às seis da tarde. No encontro especial com João Ribe Palharim, na sede nacional da Paz e Vida. Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, a poucos metros da rodoviária e do metrô portuguesa Tietê. Venha e traga a sua família. Bom, e agora abra o coração, pense em Deus, esteja atento. Abstenha-se de qualquer distração, pois o Senhor quer e vai falar poderosamente com você. E quando você ouvir a voz de Deus, a sua vida vai mudar para melhor e para sempre. Então, vamos receber com carinho o fundador e presidente da Paz e Vida, o homem de Deus, João Ribe Palharim. E a mensagem de hoje, eu não mereço, mas eu careço. Deus vai falar com você. Neste momento tão especial de adoração a Deus, em que João Ribe Palharim pregará com unção e autoridade a mensagem transformadora do Evangelho, Os pregadores do telhado convidam você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos a palavra que transformará a sua vida. Primeiro livro de reis, capítulo 20, se você tiver aí a palavra de Deus, nós vamos ler o versículo 3. Primeiro livro de reis, capítulo 20, versículo 3. Está escrito, e disse-lhe, assim diz bem Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse, conforme tua palavra, ó rei meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. O rei da Assíria, chamado Ben Hadad, ele cercou a capital de Israel, que era a cidade de Samaria, que ficava num monte. Ele tem 32 reis aliados, que com seus exércitos cercaram Samaria, não deixam ninguém entrar nem sair, não entra mantimento, não entra nada. Sitiaram Samaria, a capital de Israel. E aí o rei Ben Hadad faz esta declaração. Assim diz bem Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E o rei de Israel responde, conforme tua palavra, ó rei, meu senhor. Ele está chamando o inimigo de meu senhor. Teu sou eu, ele está declarando para o inimigo que ele pertence àquele rei Ben Hadad. E tudo quanto tenho, ele está declarando que tudo é do inimigo. Está pegando aí a coisa? Então agora eu leio só o versículo 3 e você repete em seguida, vamos lá. E disse-lhe, assim diz Ben Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Esse rei Ben Hadad, ele representa o adversário. A palavra adversário em hebraico é satã ou satanás. A palavra satanás significa adversário. E o adversário faz isso mesmo, ele cerca a pessoa para tomar tudo que ela tem. E nós vamos entrar na profundidade dessa questão. Mas você acredita que isso aconteceu, que um rei ímpio chamado Ben Hadad, cercou a capital de Israel com 32 reis aliados e seus exércitos. E declarou que tudo que aquele rei tinha, ouro, prata, esposa e os melhores filhos. Imagine você dizer o que eu tenho, de riqueza ou de bens ou de recursos, eu vou dar para esse adversário, a minha mulher e os meus melhores filhos. Abrir mão de tudo para um ímpio. Veja, olha a pretensão do adversário, olha a pretensão do inimigo. Isso aconteceu no ano 750 antes de Cristo. Quem acredita que esse fato realmente aconteceu? Levante a mão. Eu também creio, porque está na palavra, isso é história, o livro de reis é histórico. Vamos dar uma salva de palmas para esta palavra. Nós vamos aprender muito agora. É muito forte o que você vai aprender agora. Se você crê, aplauda mesmo e diga, glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Olha para o céu e diga, glória, glória, glória ao teu nome. Meu Deus, não só o povo daqui, mas em toda parte, alguém está te glorificando e te aplaudindo agora. Veja quem são esses adoradores. Localiza um por um, abre o céu para receber este louvor. E sobre cada uma destas vidas, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada. Vem com o teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Pai querido, envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Eu já dei umas pinceladas para você do que aconteceu. O rei da Síria, chamado Ben-Hadad. Este nome Hadad, árabe, este nome, ele pertence a um deus pagão da Síria. É um falso deus. É um ídolo que segura vários raios nas mãos. E ele é considerado o rei da tempestade, da ventania, dos furacões. E ele era um dos principais deuses da Síria. Hadad. Ben-Hadad significa filho de Hadad. Esse rei da Síria, portanto, ele se intitula filho daquele deus sírio. Deus com letra minúscula. Filho daquela imagem. Ele se sente protegido. Que ele pode fazer o que quiser. Que o seu deus Hadad é um deus protetor. É o deus forte. É o deus da tempestade. É o deus da chuva. É o deus da ventania. É o deus que faz os furacões. Então ele acha que ele pode fazer qualquer coisa. Porque tem a proteção de Ben-Hadad. Ele é filho do deus Hadad. E Hadad significa, em árabe, trovão. Esse rei poderia ter atacado Samaria sozinho. Porque Samaria fica no norte do país Israel. E próximo da Síria. Ele poderia ter passado a fronteira e feito um ataque só com seu exército. Mas ele convocou 32 reis aliados e seus exércitos. Para fazer um ataque brutal contra Samaria. Tomar primeiramente as vidas, o ouro, a prata e toda a juventude. Os melhores filhos do rei. E eles sitiaram Samaria. A cidade ficava no alto de um monte. Foi construída ali. No alto de um monte. Era praticamente uma fortaleza. Mas ela foi sitiada agora. Está totalmente cercada. Ninguém entra, ninguém sai. E eles não permitem que entre também alimento na cidade. Nem água, nada. Eles querem fazer a cidade inteira se render. Aí o Ben Haddad, liderando aqueles 32 reis. Ele faz esse ultimato. Ele diz, através de um mensageiro. Ele envia um embaixador lá. E diz para o rei de Israel se render. E não haverá guerra se o rei de Israel entregar todo o seu ouro, toda a sua prata. Entregar as mulheres, as esposas e os melhores filhos. Ou seja, Satanás, o adversário, quer atacar a casa, quer atacar a família, quer atacar tudo o que ele tem, quer tirar tudo. E o rei, esse rei Acabe, que não era um rei temente a Deus, ainda que conhecesse a palavra. Porque ele era casado com uma mulher chamada Jezabel, que era uma feiticeira, era uma sacerdotisa pagã. Ela introduziu o culto a Baal, que era um outro ídolo, muito parecido com o deus Haddad. O Baal, ele era uma estátua, também de um guerreiro, que segurava raios na mão. E tinha um porrete também, carregava um porrete. E era chamado de o deus da guerra. A Jezabel conseguiu converter o rei Acabe para o deus Baal, que era um falso deus também. E ali há uma confusão espiritual. Uma confusão muito grande. Porque Israel foi ensinado desde a época antiga, de que só o Senhor é Deus. Elias já tinha feito aquela prova, que desceu fogo do céu. E só Deus faz isto. Mas o rei Acabe nem assim se converteu. Ele está confiando em Baal e nesses falsos deuses, assim como o rei da Síria. E aí o rei Acabe, que era um rei ímpio. Está acuado. Ele não quer morrer. Ele não quer a cidade, a capital de Israel destruída. Então ele se entrega. E ele diz, no versículo 4 que eu li para você. E respondeu o rei de Israel e disse, conforme tua palavra. A palavra do adversário. Conforme tua palavra. Ó rei. Está chamando o adversário de rei. Meu Senhor. Chamando o adversário de meu Senhor. Teu sou eu. Ele está declarando que ele pertence ao adversário. Mas ele era um rei ímpio mesmo. O Acabe. E tudo quanto tenho. Em outras palavras. Ele cedeu sem lutar. Ele se conformou com a situação. Eu estou cercado. Eu estou cercado. Não tenho escapatória. Não tenho saída. E ele sequer se lembrou do Deus de Israel. Porque o Deus de Israel. Não era adorado através de um ídolo. Através de uma estátua. Era um Deus que ninguém podia ver. O altar do Deus de Israel. Não tinha nenhuma imagem. Então para Acabe e para o povo israelita. Era difícil acreditar num Deus que não se vê. Então Acabe cede. Ele se entrega. Ele entrega o ouro, a prata, as mulheres. Ele entrega os melhores filhos, a família. Vê se pode isso. Entrega a família para o adversário. E ele diz. Teu sou eu. Ele se rende totalmente. Teu sou eu. Ele se entrega ao adversário. Só que tem um problema. Quando você sabe que está cercado por Satanás. Pelo adversário. E ele te ameaça e quer tirar tudo que você tem. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Quando você acha que não tem saída mesmo. É melhor me render. Deixa a coisa assim como está. Quando você cede. Quando você não luta. Quando você não se opõe ao adversário. Quando você recua da batalha. Quando você entrega de mão beijada para o inimigo. Não pense que o inimigo vai se conformar com aquilo que você está dando. Olha o que o rei Ben-Hadad fez em seguida. Ele diz. Através de mensageiros. Para o rei Acabe. Re Acabe. Além de tudo que você já disse que vai me entregar. Os meus companheiros. Companheiros. Esses 32 reis que estão comigo. Que representam demônios. O exército do inferno. E todos os seus exércitos. E militares. Soldados. Todos eles entrarão aí em Samaria. Em todas as casas. Ó. Em todas as casas. E pegarão tudo o que quiserem. Quando a pessoa não luta. Quando a pessoa aceita o que o inimigo está fazendo. Satanás vai avançar mais. Ele não vai parar. Ele vai avançar mais. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. O diabo trabalha assim. Você deixa ele agir. Você não reage. Você fica na sua. Ele vai tirar cada vez mais de você. Ele. Se puder. Ele vai tirar. O teu emprego. Vai tirar a tua esposa. Vai tirar os teus filhos. Vai tirar o teu dinheiro. Vai tirar a tua saúde. Se você não reagir. Vai tirar a tua paz. Vai tirar a tua alegria de viver. Ele vai acabar com você. Ele vai arrancar tudo o que você tem. Ele vai entrar com os demônios na sua vida. E vai tirar até o que você pensava. Que ia ter. Ele vai tirar até a tua esperança. Ele vai tirar a tua vontade de viver. Ele vai acabar com você. Se você ficar de braços cruzados. Ah. Não vou. Não vou brigar com Satanás. Não vou. Deixa. Deixa. A situação é essa. O meu filho está nas drogas mesmo. Deixa pra lá. Eu já aconselhei muitas vezes. Mas ele não quer saber. A minha filha está fazendo loucuras. Eu já aconselhei várias vezes. Eu já falei de Deus pra minha filha. Mas a minha filha não quer me ouvir. Deixa pra lá. Quando você cede sem lutar. Satanás vai avançar mais. Ele vai acabar com você. Até o teu sono ele vai tirar. Até o descanso ele vai arrancar. Porque ele quer ver você reduzido a nada. Se você for reduzido a nada. Quando você estiver lá no fundo do poço. Ou na sarjeta. Aí você vai blasfemar de Deus. É isso que o diabo quer. Ele tira tudo da pessoa. Para que a pessoa fique tão infeliz. Que acabe blasfemando de Deus. Aí ele consegue arrancar até a alma da pessoa. Ele retira até a vida eterna da pessoa. Então o rei Acabe cedeu. No primeiro momento. Logo em seguida. Bem Hadade. Veja o versículo 5. E tornaram a vir os mensageiros. E disseram. Assim fala bem Hadade. Dizendo. Ainda que eu tenha mandado dizer. Tu me has de dar a tua prata. E o teu ouro. E as tuas mulheres. E os teus filhos. Todavia amanhã. A estas horas. Enviarei os meus servos a ti. E esquadrinharão a tua casa. E as casas dos teus servos. Ou seja. De todos os moradores de Samaria. E há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos. O meterão nas suas mãos. E o levarão. Vai tirar tudo. Porque ele cedeu sem lutar. Atenção. Cedeu sem lutar. Você não pode deixar Satanás agir livremente na sua vida. Ah. A vida é assim mesmo. É destino. Fazer o que? Meu marido é um alcoólatra. Meu marido nunca vai parar de beber. O meu filho é um viciado também. É um perdido. Não adianta aconselhar. Você está cedendo. De mão beijada para o inimigo. Ah. Eu estou desempregado. Ou estou passando necessidade. Não tenho dinheiro. Minha vida financeira está destruída. Eu estou na mão do agiota. Fazer o que? Ele vai arrancar tudo de você. Se você não reagir. A cada dia ele vai entrar. Para arrancar mais de você. Porque o objetivo do adversário é de destruir. E ele é especialista em destruição. O diabo faz muito bem o seu trabalho. Ele é profissional. Acredite em mim. Jesus disse que ele é assassino. Ele é homicida desde o princípio. Ele é um matador profissional. Satanás. Ele trabalha e é eficiente. Ele é profissional. No seu propósito. Que é matar, roubar e destruir. Não pode deixar ele agir e ficar à vontade, não. Aí quando Ben Haddad mandou os mensageiros falarem isso para o rei de Israel. O rei de Israel foi conversar com os que tinham cabelos brancos. Com os anciãos. O que que eu faço? Aí os anciãos disseram. Não concorde com ele. Não concorde. Não aceite isso. Reage. Não dê ouvidos às suas palavras. Ah, tá bom. Aí o rei de Israel mandou a mensagem para Ben Haddad dizendo. O que você me pediu da primeira vez? Eu concordo. Meu ouro, a minha prata, a minha família, os meus filhos e eu mesmo. Tudo está de pé. Mas estas outras coisas que você está querendo eu não posso aceitar. Mandou esse recado. Ben Haddad ficou furioso e disse. Iremos contra Samaria agora. Nós vamos pegar até o pó que vocês têm. Até o pó da cidade nós vamos pegar. Nós vamos arrancar tudo de vocês. Nesse momento chega o homem de Deus. Chega um profeta que a gente não sabe nem o nome dele. Olha o que o profeta diz. Eu vou ler o versículo 13. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse. Assim diz o Senhor. Veja bem, não é baal não. Assim diz o Senhor. O único e verdadeiro Deus. Assim diz o Senhor. Viste toda esta grande multidão. Eis que hoje está entregarei nas tuas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. O Senhor vai dar um basta a este avanço de Satanás na tua vida. O adversário achou que ia arrancar tudo de você. Mas eu como profeta estou dizendo. Assim diz o Senhor. E você vai ver que eu sou o Senhor. O rei criou fé. Mas como é que eu faço? Não é o que você pergunta? Porque eu digo que Deus vai dar um basta para o adversário na tua vida. E você pergunta, mas o que eu faço? Com quem que eu vou vencer o adversário? Aí o profeta responde. Com os príncipes, os moços. Eu espero ser atacado. Quem vai atacar primeiro? Olha a resposta. Estou no final do versículo 14. Quem começará a peleja? Quem vai começar esta guerra? E disse, tu. Eu vou repetir. Satanás está se ir andando com a tua vida, com o teu trabalho, com a tua família, com a tua casa, com os teus filhos. Você resolveu reagir. Deus está dizendo, eu vou fazer a obra porque você vai ver que eu sou o Senhor. Mas o que eu faço? Você, meu jovem. Você, minha jovem. Você, minha amiga. Você, meu amigo. Mas quem que vai atacar primeiro? Deixa o diabo atacando. Quem que vai começar esta guerra? A resposta é, tu. Diga, eu. Diga, eu. Eu vou começar esta guerra. Diga ao diabo que se prepare. Porque eu vou para cima do adversário. E quem está comigo é o Deus Todo-Poderoso. Eu não estou sozinho. Eu vou para o ataque. Você sabe que o adversário vai ter que se arrepender de me atacar. Você sabe que Jesus subiu aos céus e prometeu que vai voltar um dia. Mas antes de subir, ele disse, eu não vos deixarei órfãos. Enviarei o Paráclitos para ficar com você. Ficar para sempre com você. Para te guiar em todo o caminho, em toda a verdade. Para te confortar, te consolar. Para te dar vida. E aí o Paráclitos veio. Se você não sabe quem é o Paráclitos, na segunda-feira, às 10 da manhã e também às 6 horas da tarde, na Sede Nacional da Paz e Vida, eu vou te dar este livro aqui. O livro físico mesmo. Todos que comparecerem na próxima segunda-feira, seja às 10 da manhã ou às 6 da tarde, irão ganhar um exemplar deste livro. E você vai entender, uma leitura fácil, simples e objetiva, quem é o Paráclitos. 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 Quem é ele? E por que Jesus disse que precisamos tanto dele? O pastor João Ribe Palharim explica. Durante o seu ministério aqui na Terra, Jesus pouco falou sobre ele. Mas, na sua última noite de vida, Jesus se pôs a falar sobre Paráclitos e deu detalhes fascinantes sobre esta ainda desconhecida pessoa. Paráclitos. Paráclitos. Quem é ele? Como o Evangelho de João foi escrito originalmente em grego, estudiosos do idioma dissecaram o nome Paráclitos e descobriram que para significa ao lado e cletos quer dizer chamado. Portanto, Paráclitos significa chamado para ficar ao nosso lado. E quando Jesus disse halos, esta palavra quer dizer outro da mesma espécie e não hétero, que significaria outro de espécie diferente. Assim, Paráclitos é outro, igual a Jesus. Para ficar ao nosso lado para sempre, não é anjo nem espíritos de falecidos. Paráclitos é a terceira pessoa da trindade. Paráclitos é Deus. Paráclitos. A pessoa mais importante da sua vida. Conhecê-lo melhor vai mudar a sua vida para sempre. Venha buscar o seu exemplar do livro Paráclitos e descobrir numa leitura fascinante por que Jesus o enviou para você. Amanhã, às dez da manhã e às seis da tarde, no encontro especial com João Ribe Palharim na sede nacional da Paz e Vida, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, a poucos metros da rodoviária e do metrô portuguesa Tietê. Venha e traga a sua família. E quem está comigo é o Deus Todo-Poderoso. Eu não estou sozinho. Eu vou para o ataque. O adversário vai ter que se arrepender de me atacar. Eu vou começar o contra-ataque. E o Ben Haddad está lá com os 32 ex-aliados, seus exércitos. Eles estão comemorando antes da hora. Eles não sabem que Deus já entrou no negócio. Eles estão bebendo, comendo, fazendo banquete. Nós vamos pegar tudo. O ouro, a prata, as mulheres, os filhos. Serão nossos escravos. Eles estão bebendo, comemorando. Eles nem sabem, nem imaginam que Deus já entrou no negócio. O inferno até agora estava comemorando a destruição da tua vida, do teu trabalho, da tua saúde, da tua família. O inferno estava comemorando. Mas Deus já entrou nesse negócio. Deus é contigo. Deus está do teu lado. É você que vai começar o ataque. Você vai pegar o inferno de surpresa. Eles estavam lá no meio da comemoração. E com 7.232 apenas, eles destruíram 32 reis. Os exércitos inimigos lhe fizeram um grande estrago. Um grande estrago. Ben Haddad fugiu. Sobreviveu à guerra. E fugiu com uns conselheiros. Uns assessores. O que os assessores de Ben Haddad falaram para o rei derrotado, Deus ouviu e não gostou. Deus escutou o que o inimigo estava combinando. O que o inimigo estava dizendo. Deus escutou e não gostou. Deus novamente usa aquele profeta desconhecido e manda o profeta desconhecido falar com o rei de Israel. Os assessores de Ben Haddad disseram que eles perderam essa guerra porque os deuses de Israel, e falou assim no plural, são deuses das montanhas. e os deuses da Síria são os deuses da planície, os deuses dos vales. Se trouxermos o exército de Israel para lutar na planície, para lutar do vale, se lutarmos num campo raso, os deuses deles, que são os deuses das montanhas, não poderão ajudá-los. Porque os deuses da Síria são os deuses das planícies. Deus ouviu isso e não gostou. Ah é? Quer dizer que eu sou Deus apenas no alto das montanhas? Ah é? Deus mandou o profeta falar tudo isso para o rei Acabe. E Deus ainda revela para o profeta e o profeta diz para o rei de Israel. Daqui a um ano, daqui a um ano, Ben Haddad vai voltar a atacar um exército muito maior, muito mais aparelhado. Daqui a um ano, então veja bem o que você vai fazer. Preste atenção. A palavra diz exatamente assim. Atente para o que você vai fazer. Porque decorrido um ano, Ben Haddad retornará com um grande exército para contra-atacar. O que isso quer dizer, minha gente, no mundo espiritual? Aquilo que Jesus explicou sobre a estratégia do inferno. Jesus diz que quando o espírito imundo sai, porque ele foi derrotado, foi expulso, esse espírito imundo anda por lugares desertos procurando descanso e não acha. E ele diz, voltarei para a casa de onde saí. E voltando, acha aquela casa adornada, limpa, arejada. E ele não consegue entrar. Jesus disse que ele vai e chama sete espíritos piores do que ele. E eles vêm e atacam. Ó, sete espíritos piores. O diabo trabalha dentro dos sete porque o diabo sabe o poder misterioso sobre esse número da perfeição divina. Por isso que o diabo usa caboclo, sete encruzilhadas e sete terreiros e sete mandingas e o diabo usa um monte de coisas assim. Jesus disse que aquele espírito derrotado ele vai e chama sete espíritos piores do que ele e voltam. Está em Mateus capítulo 12 versículo 44. Voltam e se eles entram ali o último estado desse homem é pior do que o primeiro. A destruição é maior. se a pessoa foi liberta por exemplo da bebida mas não prestou atenção foi liberta das drogas mas não prestou atenção não vigiou não buscou a Deus não permaneceu no caminho foi curada de enfermidades espirituais mas depois libertada das doenças espirituais não se firmou com Deus não prestou atenção não fez a coisa como deveria fazer essa pessoa se torna vítima de um contra-ataque maciço do inferno sete espíritos piores do que aquele que tinha sido expulso o espírito que fazia a pessoa beber se drogar adoecer viver na miséria Jesus disse que se eles entram aquele espírito imundo e mais sete espíritos piores do que ele o último estado dessa pessoa vem a ser pior do que o primeiro ah tomava só uma garrafa de pinga por dia vai tomar sete garrafas agora fumava só três pedras de craque vai fumar vinte e uma por dia agora cheirava cinco carreiras de cocaína por dia foi liberto não vigiou não buscou a Deus não ficou na presença do Senhor não prestou atenção no que tinha que fazer agora vai cheirar trinta e cinco vezes mais a pessoa se torna sete vezes pior Jesus disse essa é a estratégia do inferno então o profeta avisou o rei de Israel preste atenção no que você vai fazer porque daqui a um ano o bem hadado vai voltar com um exército muito mais poderoso preste atenção no que você vai fazer aí o rei de Israel não deu muita bola para essa profecia não se preparou como devia ele devia durante um ano convocar mais jovens para o serviço militar fazer um treinamento militar mais apurado profissional não não deu muita bola não continuou do jeito que estava não acreditou muito na palavra mas decorridos exatamente doze meses Samaria é desafiada para uma nova guerra só que eles estão não ali cercando a cidade que fica no alto do monte porque eles disseram que os deuses de Israel são deuses das montanhas e os deuses da Síria são deuses dos vales eles querem que o exército de Israel venha lutar com eles no vale que fica em frente Samaria longe das montanhas e eles ficam acampados aos milhares aos milhares milhares de tendas e barracas de acampamento militar milhares e milhares de soldados sírios altamente preparados e armados para aquela guerra um número incalculável e o rei de Israel não prestou atenção a atenção devida não prestou atenção no que devia realmente fazer não vigiou não se preparou para aquilo ele está muito mal preparado veja comigo estou no capítulo 20 do primeiro livro de reis e diz aqui versículo 27 também dos filhos de Israel se fez revista e providos de víveres marcharam contra eles e os filhos de Israel acamparam-se de fronte deles como dois pequenos rebanhos de cabras mas os sírios enchiam a terra vê como o rei de Israel não se preparou como devia o seu exército olhando assim é um exército tão pequeno que mais parece dois rebanhos de cabras de cabras e tão poucos e eles ficaram acampados em frente lá na planície em frente ao exército sírio que enchia a terra enchia a terra nesse momento volta o homem de Deus versículo 28 e chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse assim diz o senhor porquanto os siros disseram o senhor é deus dos montes e não deus dos vales toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos para que saibas que eu sou o senhor eu sou o senhor eles pensam que Israel tem muitos deuses o povo pode acreditar em muitos deuses mas eu sou o deus de Israel eu sou o senhor o rei acabe não merecia deixa eu dizer isso pra você ele não tem temor de deus ele não serve a deus ele é responsável juntamente com Jezabel sua esposa pela crença que os siros tem de que Samaria e Israel tem vários deuses deuses das montanhas porque ele adora o baal ele adora outras divindades pagãs dos sidônios o rei acabe é chegado em feitiçaria necromancia espiritismo invocação de mortos ele é um ímpio ele faz tudo errado mesmo ele não merecendo Deus está dizendo eu vou agir para que tu saibas que eu sou o senhor mas antes que você fique com raiva do acabe porque ele não merece a palavra de deus diz que nenhum de nós merece nenhum de nós nós não merecemos nem as bênçãos nem os milagres e muito menos a salvação a palavra de deus declara porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de deus não vem das tuas obras para que ninguém se glorie o rei acabe não merece mas por acaso eu merecia por acaso você merece a pessoa que tenta merecer o favor de deus ela está numa ilusão porque por melhor que você faça você nunca vai merecer o favor de deus deus vai entrar na peleja deus vai te livrar e não é porque você merece é porque ele te ama e não há nada que possa destruir esse amor que ele tem por você pode acontecer o que for mas eu te amo diz o senhor eu te livrarei diz o senhor eu vou agir na tua vida diz o senhor eu vou sarar tuas enfermidades diz o senhor eu vou resolver os teus problemas diz o senhor eu vou abençoar a tua casa diz o senhor eu vou abençoar o teu trabalho diz o senhor para que saibas que eu sou o senhor você vai saber que ele é o senhor acabe e não merecia nós também não merecemos mas Deus vai fazer levante a tua mão e diga eu recebo eu não mereço mas eu careço não merece mesmo eu também não mereço aqui não tem ninguém que merece sempre diga isso quando você for falar com Deus meu Deus eu não mereço mas eu careço e depois se diz e agradeço aprende isso vamos lá meu Deus eu não mereço mas eu careço e agradeço agradece com uma salva de palmas porque você vai saber que o senhor é Deus na tua vida você vai ver que ele vai resolver esse problema ele vai fazer uma obra gloriosa ele vai te dar uma grande vitória Deus já entrou nesse negócio o inferno já está murchinho viu porque quando você entrou aqui o inferno estava comemorando nós estamos conseguindo destruir essa pessoa com doenças com desânimo com abatimento com falta de fé nós estamos conseguindo acabar com a saúde dela com o trabalho dela com a sua família até o sono dela nós estamos acabando o inferno estava comemorando isso quando você chegou aqui dá uma olhada para o inferno agora ué não tem mais festa? os demônios não estão mais comemorando? não quem está comemorando é você essa vitória é tua pode comemorar pode aplaudir pode glorificar essa vitória é tua pode acreditar comemora comemora você já venceu esta batalha agora preste atenção que foi o conselho do profeta que foi dado lá atrás vê comigo o versículo 22 então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse vai e esforça-te atenção não é de mão beijada não vai e esforça-te faz a tua parte e atenta vigia vigia e olha o que has de fazer ah terminei minha campanha não vou mais olha o que has de fazer olha o que has de fazer porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti e Satanás não vai nem esperar um ano para vir de novo contra você preste atenção no que você vai fazer tem que vigiar e orar vigiar e orar tem que continuar na presença de Deus não pode achar que ah está tudo resolvido o diabo vai contra-atacar ele sempre volta ele nunca desiste miserável né nunca desiste até com Jesus até com Jesus ele fez isso quando Jesus o derrotou lá no deserto depois de 40 dias e 40 noites de jejum o evangelho declara que então Satanás ausentou-se dele por algum tempo o diabo podia falar ah não adianta eu ficar atentando Jesus ele jejua ele ora ele é o filho de Deus é perda de tempo não vou perder meu tempo tem tanta alma fácil para levar mas o evangelho diz que Satanás se ausentou de Jesus por um pouco de tempo nem de Jesus ele desistiu de voltar e contra-atacar então olha o conselho conselho do profeta conselho da palavra de Deus conselho do próprio Deus vai e esforça-te vai e esforça-te e atenta vigia e olha o que há de fazer olha lá hein porque no decurso de não vou nem falar um ano o adversário subirá contra ti como é que eu faço pastor então é o que o rei de Israel queria saber do homem de Deus o que eu faço então já que os nossos exércitos parecem dois rebanhos de cabras e a gente olha para o acampamento dos sírios e são milhares e milhares e eles enchem a terra numericamente falando qual é a chance que nós temos eles são muito mais numerosos e quanto aos armamentos eles têm muito mais armas do que todos nós eles estão bem armados eles se prepararam para essa batalha o que é que eu faço já que o nosso exército é tão pequenininho dois rebanhinhos de cabra muito mal armado o que é que eu faço o profeta disse assim diz o Senhor eu vou entregar toda essa multidão nas tuas mãos eu vou entregar o adversário nas tuas mãos eu garanto a tua vitória para que tu saibas que eu sou o Senhor Deus ele opera para convencer a pessoa de que ele é Deus para que você saiba que eu sou o Senhor para que você pare de acreditar nesses falsos deuses nesses ídolos que não resolvem nada eu vou te dar essa vitória para que tu saibas que eu sou o Senhor sim e daí e daí o que eu faço na prática a estratégia de Deus agora você vai ver e é por isso que eu quis antes de recolher a sua petição por isso que eu falei eu vou ministrar a palavra para você compreender o mundo espiritual você vai entender agora como é que Deus trabalha como Deus faz na impossibilidade como que Deus age no impossível como é que Deus transforma a derrota em vitória como é que Deus transforma a doença em saúde como é que Deus transforma o tormento em paz como é que Ele liberta o viciado a viciada como é que Ele abre as portas da prosperidade como é que Deus age estratégia dEle preste atenção eu vou ler no versículo 29 esta é a chave que você tem que aprender é a chave que você tem que tomar posse versículo 29 e sete dias estiveram estes acampados de fronte dos outros e sucedeu ao sétimo dia que a peleja começou a guerra começou e os filhos de Israel feriram dos ciros cem mil homens de pé num dia o historiador Flávio José ele conta que Deus criou uma confusão tão grande na mente dos exércitos lá da Síria das tropas da Síria que eles ficaram se matando entre eles morreram cem mil inimigos num dia ó Deus criou uma confusão lá e eles se mataram Deus nesse exato momento está criando uma grande confusão no inferno por tua causa Satanás vai ficar muito confuso e digo mais Deus vai cegar Satanás e ele não vai conseguir te achar mais e Deus também vai esconder a tua família dos olhos do diabo e Deus não vai esconder em qualquer lugar ele está dizendo eu te escondo aqui ó na palma da minha mão e na minha mão ninguém toca em nada da minha mão ninguém tira nada Satanás não tem poder e autoridade para pegar nada da minha mão Deus vai criar uma confusão no inferno por tua causa diabo não vai saber mais nem o teu endereço não vai mais saber da tua vida não cem mil morreram num dia cem mil cem mil mas nem na guerra da Ucrânia e da Rússia morreram cem mil em um dia com armamentos super modernos cem mil inimigos mortos em um dia aí escaparam vinte e sete mil vinte e sete mil soldados sírios conseguiram fugir vinte e sete mil e foram se esconder numa cidade chamada Afeca que era toda murada olha o milagre vê como não é acaso versículo 30 e os restantes fugiram para Afeca a cidade e caiu o muro sobre vinte e sete mil homens que restaram atenção Deus está provocando um terremoto no inferno as colunas do inferno estão desmoronando por causa de quem da pessoa que busca o Deus todo poderoso e que crê que ele é o senhor você crê que ele é o senhor então é por tua causa que o inferno está caindo o bem Haddad fugiu diz aqui de câmara em câmara no texto original e de caverna em caverna o diabo vai ter que se esconder em grutas porque Deus decidiu não porque você merece ou porque eu mereço ou porque qualquer um de nós possa merecer Deus decidiu que ele vai te responder com a libertação com a cura e com a vitória Deus já decidiu que vai fazer isso quem levou a mensagem para o rei de Israel foi um profeta eu não sou orgulhoso nem metido a besta mas a palavra de Deus na minha boca é a verdade eu estou dizendo que Deus já te deu esta vitória eu estou sendo usado por Deus agora para declarar a tua vitória pode tomar posse pode aplaudir de pé fica de pé e aplaude e diga Deus falou comigo glória o rei acabe nunca vai querer servir a Deus infelizmente porque a mulher dele era uma influência tão diabólica dia e noite que ele queria dividir a adoração acreditar no Deus de Elias acreditar no Deus desse profeta desconhecido ele queria ele acreditava mas ele queria também continuar acreditando em Baal não dá certo o rei acabe vai terminar muito mal não adianta você querer dividir a tua adoração Deus não aceita isso Deus diz eu não darei a minha glória às imagens de escultura Deus não vai fazer um milagre na tua vida pra você dizer que foi tal santinho tal santinha você acha que o Deus dos impossíveis vai operar o impossível na tua vida pra você falar depois que foi o padroeiro dos impossíveis que resolveu o nosso Deus é ciumento atenção eu sou um homem ciumento a minha esposa sabe disso eu sou ciumento mas o meu Deus também é eu sou ciumento porque o meu Deus também é Deus ele diz assim eu quero o teu coração mas não só o teu coração eu quero o teu corpo inteiro mas eu não quero só o teu corpo inteiro eu quero a tua mente toda mas eu não quero só a tua mente toda eu quero a tua alma toda eu quero você completo completa eu quero você inteiro inteira eu quero você cem por cento pra mim eu não abro mão diz o senhor e Jesus aqui na terra na sua última noite de vida antes de ser preso ele fez uma oração ao pai ele que disse naquela noite eu e o pai somos um ele disse assim pai eu consumei a obra que me deste a fazer aqui na terra e a tua obra é esta que conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste ele não aceita que você adore mais ninguém por isso que a gente sempre termina as mensagens perguntando quem aqui quer receber Jesus como único suficiente exclusivo e eterno salvador porque eu sei que ele não abre mão da glória dele ele não vai transferir a glória dele para nenhuma divindade nenhum espírito nenhum anjo arcanjo querubim serafim seja lá o que for eu sou o senhor e fora de mim não há Deus você tem que se entregar de corpo alma e espírito 100% mas de verdade mesmo para este Deus aí o teu nome vai ser escrito no livro da vida do cordeiro os teus pecados serão perdoados e o teu passado apagado e aí vai ser lavrada lá no cartório do céu uma escritura de propriedade dizendo que você pertence a Jesus Cristo e ele como é ciumento não vai permitir que qualquer entidade ou espírito toque naquilo que é dele ele vai te guardar e vai te proteger Jesus dizia não tenham medo de quem pode matar só o corpo de vocês tenham medo daquele que depois de matar o corpo pode pegar o corpo e a alma e lançar no inferno a esse sim temem só Deus pode fazer isso mas se você se render a ele se entregar a ele então ele vai te salvar e ao invés de te privar de te limitar ele vai te dar liberdade total ao invés de fazer você levar uma vida de sacrifício ele vai te dar vida e vida de verdade uma vida que você nunca viveu antes ó satanás até hoje ficou aí te cercando o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta a ele que teve uma experiência trágica que Jesus avisou ele naquela última noite Pedro satanás pediu pra te cirandar Pedro desdenhou do aviso imagina imagina senhor eu vou contigo até a morte Pedro ainda esta noite satanás vai te levar a me negar três vezes imagina senhor eu estou pronto a morrer por ti até Pedro que teve essa experiência traumática e depois se converteu depois se tornou um grande pregador um grande homem de Deus Pedro escreveu assim na sua primeira carta capítulo 5 versículo 8 sede sóbrios vigiai porque o diabo vosso adversário anda em derredor em derredor de você anda em derredor bramando como leão rugindo como leão buscando a quem possa tragar mas se você for de Jesus então o diabo pode te rodear quanto ele quiser ele pode ficar ao derredor quanto ele quiser porque na tua frente na tua retaguarda e dentro de você está o senhor dos exércitos o Deus de Israel aquele que era que é e que advir o todo poderoso não vai ter como satanás penetrar essa fortaleza eu garanto para você eu acho que eu já vivi um pouco mais que você já vivi um pouco mais que você ou pelo menos do que a grande maioria mas talvez espiritualmente eu já tenha vivido até mais que você e eu te garanto que o senhor te guardará de dia e de noite ele te abençoará te protegerá mesmo quando você não perceber e nem notar ele estará ali te guardando ele não permitirá que satanás toque num fio de cabelo teu ninguém poderá tirar a tua vida se você entregar tua vida para Jesus eu digo mais nem a morte poderá te tocar e você nunca mais morrerá ele garantiu isso quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou não entrará em condenação mas passou da morte para a vida você não morrerá mais você vai passar da morte para a vida só Deus vai ter controle sobre você eu quero que você se renda a este Deus porque o inferno se não estiver te atacando vai atacar e se ele neste momento está te atacando Deus vai acabar com essa festa do inferno ele vai derrotar satanás por tua causa ele vai te colocar no lugar alto e seguro ele vai te esconder na palma da sua mão ele vai dizer tu és meu tu és minha e vai ter um documento no céu para confirmar isso que a partir de agora você é propriedade do Senhor Jesus tudo que você tem que fazer preste atenção em mim eu fiz isso um dia um dia não fiz vários dias eu fiz várias vezes sempre que eu ouvia o convite eu levantava a mão porque eu queria que ele me aceitasse eu já tinha aceitado Jesus mas eu ia de novo porque eu queria que ele me aceitasse eu só parei de ir na frente quando eu tive certeza que finalmente ele me aceitou do jeito que eu era e sou dele até hoje eu pertenço ao Senhor Jesus a minha vida está escondida na palma da mão do Senhor tudo que você tem que fazer é levantar a tua mão e dizer eu quero eu quero receber Jesus como meu único suficiente exclusivo eterno salvador quem quer erga a mão direita assim bem alto todos que querem olha quanta gente todos que ergueram as mãos vem aqui pra frente porque Jesus disse quem me confessar diante dos homens também eu confessarei diante do meu pai que está no céu todos que ergueram as mãos venham pra cá isso venha venha vamos aplaudir mais ao nome de Jesus isso vem olha que coisa maravilhosa o inferno está se calando e o céu está festejando vamos aplaudir mais vamos aplaudir mais e está vindo mais isso venha eu quero que você saia daqui hoje com a certeza de que o teu nome está escrito no livro da vida do cordeiro eu quero que você saia daqui hoje com a certeza de que todos os teus pecados foram perdoados que o teu passado foi apagado que ele te recebeu de braços abertos que ele te abraçou vem vamos aplaudir mais ao nome de Jesus está chegando mais eu quero chamar agora os filhos pródigos se eu vi o testemunho daquela moça me fugiu o nome dela ela falou eu vim me entreguei depois me afastei Silvia fala sério no tempo que você se afastou tua vida melhorou ou piorou fala bem alto piorou e depois que você voltou pra Jesus o que aconteceu glória melhorou então filho pródigo filha pródiga você sabe disso quando você se afasta quando você esfria quando você começa a andar em dois caminhos um pé na igreja e outro no mundo a tua vida só piora então faça o seguinte todos que estão sem igreja todos que estão se sentindo fracos na fé todos que estão com dificuldades pra seguir Jesus dificuldades pra orar falta de vontade de se ajoelhar em casa e orar falta de vontade de ler a palavra o evangelho falta de vontade de vir na igreja desânimo vontade de desistir às vezes todos que estão sentindo fraqueza espiritual e querem mudar isso nós vamos orar por você também eu vou orar por você agora vem aqui pra frente em nome de Jesus vem pra cá hoje você vai voltar pra casa renovado renovada você vai voltar pra casa fortalecido fortalecida vamos aplaudir mais ao nome de Jesus quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela tv ou pelo youtube.com barra joanribe ou ouvindo esta mensagem na rádio feliz fm em algum lugar do brasil ou portugal e você que está ouvindo esta mensagem no podcast joanribe de alguma maneira você está ouvindo esta mensagem o convite é pra você também quero entregar a vida pra Jesus quer voltar pra Jesus quer que ele perdoe os seus pecados mesmo sem você merecer hoje de manhã um rapaz falou assim no testemunho dele eu chegava da rua doidão depois de ter cheirado muita cocaína e eu era um caso perdido ele falou mas eu mesmo drogado parava em frente ao rádio e ficava ouvindo a sua pregação e uma noite Jesus Cristo me libertou das drogas eu estava com várias carreiras de cocaína na minha frente Jesus me libertou e ele contou hoje eu já construí 20 casas já dei casas inclusive para muitas pessoas que não tinham e nesse momento estou construindo um condomínio no Rio de Janeiro rapaz que ninguém dava nada por ele você que está me ouvindo pela rádio pelo podcast ou pela internet você não merece eu também não mereço mas diga eu careço e agradeço e Deus vai fazer obra na tua vida receba Jesus agora como teu único suficiente exclusivo e eterno salvador se ajoelha ao lado do teu televisor se ajoelha ao lado do teu rádio se ajoelha ao lado do teu computador se você estiver em trânsito ouvindo esta mensagem no celular eu sei que não dá para se ajoelhar dentro do trem do metrô do ônibus da lotação da van mas coloque a mão direita sobre o teu coração se você quer entregar a vida para Jesus onde você estiver no hospital é possível você entregar a vida para Jesus se ajoelhar não dá para se ajoelhar coloque a mão direita sobre o teu coração não dá para colocar a mão direita sobre o teu coração faz que nem a Silvia fez com a avô dela aperta a minha mão faz um gesto pisca os olhos se for o caso e você que está numa penitenciária masculina ou feminina quer entregar a vida para Jesus aí na cadeia está cheio de rapazes que se chamam Samuel Daniel Jeremias Jacó Isaías Lucas Mateus aí no presídio está cheio de moças que se chamam Esther foram presas no tráfico de drogas que se chamam Maria que se chamam Joana está cheio de moças aí que tem nomes bíblicos e estão na cadeia que estão aí nesse presídio quer entregar a vida para Jesus dentro dessa cadeia não ligue para os outros presos ou presas se ajoelha onde você está vou pedir para a igreja aqui continuar de pé por favor a igreja continua de pé por favor e nós que estamos aqui na frente vamos nos ajoelhar como esse moço já fez coloque a mão direita sobre o teu coração eu também fiz isso eu vim várias vezes para frente porque eu queria que Jesus me aceitasse eu queria que ele me aceitasse cada vez que eu ouvi o convite eu ia na frente até um dia que eu tive a certeza ele me aceitou sabe o que eu tive a certeza porque um dia eu levantei não tinha mais peso nenhum sentia paz no meu coração e sentia a certeza da salvação com a mão direita sobre o teu coração você que está aqui comigo na sede da paz e vida em São Paulo Brasil e você que está à distância também com a mão direita sobre o seu coração entregando a vida para Jesus voltando para Jesus ore assim comigo meu Deus e meu Pai diga com fé meu Deus e meu Pai eu ouvi a tua palavra o diabo o adversário o meu inimigo durante muito tempo me cercou e me privou e me privou de muitas coisas para eu blasfemar do Senhor mas eu não fiz isso antes pelo contrário eu vim aqui na tua presença para dobrar os meus joelhos pedir o perdão dos meus pecados implorar ao Senhor que escreva o meu nome no livro da vida para que o Senhor apague o meu passado e me dê agora a alegria e a certeza da minha salvação porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único suficiente exclusivo e eterno salvador para todos sempre amém continua assim espírito que eu vou orar agora e toda a igreja vai me ajudar em oração por essas pessoas deixa eu orar Pai querido e Deus amado o Senhor viu o quanto que Satanás o adversário o inimigo já fez contra esta pessoa esta moça este moço este homem esta mulher não morreram até hoje porque o Senhor guardou essas vidas mesmo quando esta pessoa não procurava por ti nem perguntava por ti o Senhor estava ali secretamente guardando e protegendo e hoje ela ouviu esta palavra entendeu como o adversário trabalha como o inimigo age e esta pessoa está diante de ti ajoelhada agora suplicando o teu favor e ela diz eu eu não mereço mas eu careço e eu agradeço meu Deus e eu agradeço por ela também pela obra que o Senhor fez na vida dela então faz isto agora meu Pai guarda esta pessoa na palma da tua mão direita faz desta vida como a menina do teu olho esconde esta pessoa de Satanás esconde esta pessoa do inferno confunde o inimigo para que não localize nunca mais localize esta pessoa guarda e protege esta vida dá para ela uma transformação total se ela tiver qualquer vício seja de cigarro bebida droga ou medicamentos meu Deus liberta esta vida se ela tem qualquer doença física ou espiritual sara agora eu quero que o Senhor abra as portas para que tudo de bom comece a acontecer com esta pessoa porque o Senhor disse que o Senhor é a porta e quem entra por ti acha pastagens acha um pasto verdejante acha águas limpas e tranquilas meu Deus sacia a sede da alma desta pessoa sacia a fome da tua palavra alimenta esta pessoa fortalece se ela estava fraca dá um novo ânimo dá o teu vigor espiritual e dá principalmente para ela além do teu perdão a certeza e a alegria da tua salvação porque esta pessoa conheceu que só o Senhor é Deus ela está sabendo quem é o Senhor ela está sabendo quem o Senhor é ela já sabe que o Senhor é Deus então faz a obra Deus todo poderoso na vida desta pessoa e ela vai se levantar agora tanto os que estão comigo aqui em São Paulo como os que estão a distância quando eu disser amém meu Deus a vida desta pessoa já estará totalmente transformada em nome de Jesus assim seja feito amém pode se levantar isso pode tomar posse e vamos aplaudir vamos aplaudir isso e agora o pastor Ranribe Palharin vai revelar um grande segredo para você aplicar na sua vida na vida profissional na vida financeira para você alcançar a benção de Deus e ter prosperidade preste atenção será que uma coisa tão simples pode realmente mudar sua vida financeira assista um pastor andava em grandes dificuldades financeiras e a sua igreja corria o risco de fechar e apesar dele sempre explicar a situação para a membresia as pessoas se comportavam com indiferença esse pastor já bem triste desesperado sem saber o que fazer entrou no seu quarto apagou a luz ajoelhou-se e com a bíblia fechada adiante dele começou a orar e a dizer para Deus Senhor o que eu falo para as pessoas contribuírem me mostra e ele abriu a sua bíblia no escuro e caiu aqui na segunda carta aos coríntios capítulo 9 versículo 7 cada um contribua segundo propôs no seu coração não com tristeza ou por necessidade porque Deus ama ao que dá com alegria e o Espírito Santo ainda deu o esboço do que ele deveria falar para as pessoas e na próxima reunião com toda a membresia reunida ele disse minha gente fui buscar orientação de Deus e o Espírito Santo deu uma palavra que é para mim e para cada pessoa que está aqui nesta igreja para cada pessoa que é do Senhor Jesus escutem aí ele leu o versículo que eu acabei de ler para você e o Espírito Santo me disse que para Deus aceitar a oferta precisamos cada um de nós preencher três requisitos primeiro deles cada pessoa tem de contribuir ó cada um contribua não é opcional não todos devem contribuir esse é o primeiro requisito segundo requisito que está aqui nesta palavra que eu li cada um contribua segundo propôs no seu coração ou seja cada pessoa tem de contribuir segundo as suas posses o pobre tem de contribuir e o rico ou o que está melhor de vida também cada um tem de contribuir segundo as suas posses e o terceiro requisito para Deus receber a oferta de cada pessoa aqui é que esta oferta seja dada com alegria vocês concordam com isso e o povo sim sim concordamos então vamos ficar todos de pé cada um cada um cada pessoa segundo as suas posses pegue a sua oferta agora e traga com alegria para o altar aí as pessoas fizeram fila e foram levando a oferta uma senhorinha aposentada já de idade avançada deu uma oferta de 50 reais um outro rapaz que era auxiliar de limpeza deu uma oferta de 100 reais e as pessoas foram trazendo com alegria aquela oferta mas tinha um membro que era o mais abastado de todos o que estava em melhor situação financeira e ele veio para frente também trazendo a sua oferta e deu 20 reais o pastor olhou para ele e falou assim meu querido irmão você preencheu o primeiro requisito cada um deve contribuir mas você não preencheu o segundo requisito que é segundo as suas posses aquela irmãzinha aposentada e aquele irmãozinho jovem que está no começo de carreira olha só um deu 50 outro deu 100 e você está trazendo 20 reais por favor amigo você não preencheu o segundo requisito que é dar segundo as suas posses pode pegar os seus 20 reais e levar de volta o homem rico pegou aquele dinheiro e voltou furioso para o seu lugar envergonhado mas aí ele começou a refletir e pensou é mesmo né como é que eu sendo o mais abastado desta igreja tenho até carro importado como é que eu dou apenas 20 reais menos do que aquela aposentada é o pastor tem razão mas eu não gostei do que ele fez em todo caso deixa eu colocar mais dinheiro aqui aí encheu a mão de dinheiro e foi pra frente quando ele chegou diante do pastor ele estendeu a mão e disse aqui pastor tá satisfeito agora aí o pastor disse meu amigo você preencheu o primeiro requisito que é cada um contribuir você preencheu e vejo aí na sua mão o segundo requisito que é cada um contribua segundo as suas posses mas você não preencheu o terceiro requisito que é dar com alegria porque Deus ama ao que dá com alegria por favor é bastante dinheiro que o senhor tem na mão mas pode levar de volta pro teu lugar Deus não vai aceitar a tua oferta o homem rico pegou o seu dinheiro e voltou pro seu assento furioso indignado envergonhado mas aí ele começou a refletir e pensou é mesmo não é muitos anos atrás eu era um homem pobre quem me abençoou e deu tudo que eu tenho foi o próprio Deus eu deveria eu deveria devolver pra ele o meu santo dízimo com alegria ofertar com alegria pastor tem razão vou até colocar aqui também o meu santo dízimo com oferta alçada e ele veio pra frente sorrindo trazendo o santo dízimo em oferta alçada e quando o pastor olhou pra ele o pastor disse ah muito bem agora sim você preencheu o primeiro requisito que é cada um contribua o segundo requisito que é segundo as suas posses e o terceiro requisito que é com alegria muito bem meu irmão nós vamos orar agora por todas as ofertas porque sabemos que Deus vai receber entendeu aí a obra de Deus seja pequena ou grande passa por muitas aflições e quanto maior é a responsabilidade como o Ministério Pregadores do Telhado que patrocina a pregação da palavra em centenas de emissoras de rádios no Brasil e no exterior que patrocina a pregação do evangelho em várias redes de televisão inclusive na internet o Ministério Pregadores do Telhado imprime muitas literaturas para distribuir gratuitamente quanto mais a gente trabalha maior é a nossa despensa maiores são as cobranças e a gente também passa por muitas ofensas no dia a dia é só você perguntar lá para o financeiro da igreja acúmulo de contas de água e energia também despesas de pessoal despesas comissoras de rádios e de televisão equipes de comunicação enfim todo o trabalho a gente passa por muitos apertos por muitas cobranças e eu quero que você agora faça a sua oferta para os pregadores do telhado e assim fazendo você também fará jus a uma recompensa nesta vida e no século futuro e quem prometeu não foi homem não foi o próprio Deus então repreenda todo tipo de avareza ou indiferença e faça a sua oferta agora preenchendo esses três requisitos para que Deus receba a sua doação qual é o primeiro requisito? cada pessoa que está me assistindo agora deve contribuir segundo requisito segundo as suas posses o pobre não vai dar demais e o rico não vai dar de menos e o terceiro requisito com alegria porque Deus ama o que dá com alegria eu vou colocar aqui agora a conta dos pregadores do telhado no banco Bradesco agência 1074 conta corrente 7733 dígito 0 faça isso copie ou fotografe ah vou colocar aqui também a chave PIX dos pregadores do telhado para que você possa fazer agora mesmo essa sua contribuição ó cada um contribua segundo propôs no seu coração não com tristeza ou por necessidade porque Deus ama Deus ama ao que dá com alegria a nossa chave PIX é 11 9 7 7 37 7 6 7 7 7 eu vou deixar tudo aqui para você ter tempo de abrir o aplicativo do banco aí no seu celular e fazer o seu depósito fazer a sua transferência fazer o seu PIX e peço que você para este mesmo número de celular encaminhe por WhatsApp o comprovante da sua oferta porque nós vamos incluir o seu nome no livro de ouro dos pregadores do telhado e estaremos clamando a Deus que te ame cada vez mais que te abençoe cada vez mais que te enriqueça cada vez mais muito obrigado viu copiou tudo aí copiou deu tempo fotografou banco Bradesco agência 1074 conta corrente 7733 dígito 0 ou na chave PIX o celular dos pregadores do telhado 1197737 7677 lembre-se Deus ama ao que dá com alegria e a sua oferta salva vidas experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias pregadores do telhado feliz a nação cujo Deus é o Senhor bom chegamos ao final do programa de hoje obrigado pelo carinho obrigado pela companhia amanhã tem encontro de paz e vida com João Ribe Palharim na sede nacional em não falte vai ser uma bênção eu também estarei lá esperando por você receba aí na sua casa com muita fé fazendo assim com suas mãos a bênção do Senhor a bênção sacerdotal o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz Deus te abençoe e até amanhã tchau tchau